Em 1987, nasce formalmente o Chão de Oliva, cujos 25 anos passam este ano, e há uma atividade regular do Chão de Oliva, no âmbito do antigo Cine Teatro Carlos Manuel, hoje Centro Cultural da Árbrica de Cadaval. Quero recordar algumas das peças e dos atores que consigo trabalharam e que marcaram esse período que vai desde a fase do Chão de Oliva até a passagem para a Casa de Teatro de Cintra em 1999. A história do Chão de Oliva é muito rica. Nós não começamos no antigo Carlos Manuel, nós começamos pegado, começamos no atual casino, que na altura se chamava casino, e onde funcionava na parte de baixo, depois de ter funcionado uma escola preparatória, agora chama-se 2, 1 mais 2, 4 mais 5, nunca percebo essas iluminações, era uma escola preparatória, ciclo preparatório, e funcionava, posteriormente funcionou as finanças, as finanças funcionavam em baixo, e nós, com um acordo de palavra, a palavra vale muito, um acordo de palavra com o então Presidente da Câmara, Tavares de Carvalho, nós fomos instalados, ele deixou-nos instalados no primeiro andar do casino. E aí, sim, aí é que nasceu, em 1990, a Companhia Teatro de Cintra. A Companhia Teatro de Cintra, que está integrada, e geralmente há uma confusão aqui muito grande, está integrada na Associação do Chão de Oliva. A Associação do Chão de Oliva foi fundada em 87. É uma Associação Amadora. É uma associação que se rege pelos princípios do associativismo, passe-o por dinasmo. É uma associação que foi fundada numa casa desabitada, a propriedade da mãe da Céu Ribeiro, e começámos a ensaiar, o Meia Lua começou a ensaiar na garagem do Carlos Cocho. Eu estou a referir estes nomes, porque são pessoas que, eventualmente, quem nos está a ouvir conhece. O Carlos Cocho, que é o responsável pela Câmara dos Ofícios, é o atual Presidente da Assembleia de Alexandre Oliva. E só depois é que passámos para o Antigo Casino. No Antigo Casino, o Teatro da Meia Lua tinha tantas solicitações para apresentar espetáculos em escolas, portanto, não tínhamos que pagar tanto aos mercados financeiros, não tínhamos que pagar estes juros ou os horários, as famílias tinham mais dinheiro, e como tinham mais dinheiro, os filhos podiam os oferir do teatro. Portanto, as escolas pediam porque havia possibilidades de comprar, não é que as pessoas fossem ericas, mas havia possibilidades, não estávamos tão cortados, as famílias não estavam tão esmagadas como estão atualmente, para pagar os juros de outros que fizeram as dívidas que não nós. Mas nós é que vivemos acima das pessoas delas, ao que parece. Bem, estava eu a dizer, porque isto estava pano para mangas, e estava já a fugir daqui à entrevista e às perguntas que me está a colocar, mas isto está tudo ligado, como diz o poeta. Estas coisas são todas ligadas. E o teatro não é uma atividade balonáticos, é uma atividade de gente que vive na sociedade, e que sente, e que vibra, e que quer interferir. É uma atividade política, não é partidária, é política. Puxando o fio atrás, 97, o Chão de Oliva, 90, com tantos pedidos que nós tínhamos para apresentar espetáculos nas escolas, nomeadamente, tivemos que formar uma estrutura profissional. Daí nasceu a primeira estrutura profissional de Sintra, a Companhia Teatro de Sintra. É conhecido o percurso da Companhia Teatro de Sintra e do Chão de Oliva. Ao longo destes anos, quer destacar alguma peça, algum espetáculo especial que o levaram à cena? O que eu destacaria era a importância catalisadora que o Chão de Oliva teve, num panorama que há pouco referiu, num panorama que, com todo o respeito e pela importância que tem o trabalho das coletividades e que deve continuar, mas é muito localizado e está muito marcado, digamos, em termos de orientações. Depois havia o que é que havia? Havia o trabalho, e há, e espero que continue a haver, o trabalho das coletividades, e havia, digamos, o trabalho que a Câmara, o trabalho no sentido da oferta que a Câmara fazia, nomeadamente através dos festivais de Sintra. Depois aqui no meio não existia nada, digamos, aqui no meio não existia nada. O Chão de Oliva, com as várias atividades, vem ocupar esse centro e é esse espaço, e vem fomentar o aparecimento de outros grupos, de outras pessoas que, de certa forma, foram estimuladas pelo trabalho. Eu tenho que dizer pioneiro do Chão de Oliva. Eu, quando digo pioneiro, não quero dizer, não estou levantando nenhuma bandeira de dizer nós somos os únicos, nós é que somos, nós é que fizemos, nós é que temos de continuar a ser a referência. Não é nada disso. E quem fizer esta leitura está fazendo uma leitura enviesada, completamente enviesada. Eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é histórico, é um facto. Nós facto potenciamos o aparecimento da Utopia Teatro, do Teatro Mosca, do Bifurcação, dessa gente toda que trabalha e espero que continue a trabalhar e que é recebida aqui na Casa Teatro. A maior parte deles trabalharam, começaram a trabalhar no Chão de Oliva. Foram profissionais no Chão de Oliva ou então foram espectadores das atividades do Chão de Oliva. E nós temos muito orgulho em ter essa gente no nosso núcleo de amigos, ao mesmo tempo que essa gente tenha transformado Sintra. Porque eu agora, e tem a ver com uma pergunta que me fez no início também. Quando eu olho para Sintra, em 1980, quando cheguei cá, e olho para Sintra agora em 2012, eu vejo uma grande diferença. É isso que eu quero destacar. É uma grande diferença em termos da oferta cultural, da diversidade da oferta cultural. E aqui somos todos bem-vindos. Qualquer disputa que haja aqui é envenenar uma direção que é importante. A direção importante é cada vez mais oferta, cada vez mais variedade, cada vez mais intervir. na sociedade com uma oferta cultural que desperte a sensibilidade das pessoas, o pensamento das pessoas. Aqui não há competições nenhumas. Não pode haver competição nenhuma. O Chão de Oliva não entra nessa. Terminaria esta breve entrevista pedindo-lhe que fizesse duas ou três sugestões culturais para o mês de dezembro, em Sintra ou fora, e que gostasse de destacar. Começava por destacar a peça que está atualmente em cena aqui na Casa de Teatro, que é uma peça do nosso, do grupo de marionetas. Lá está, do grupo de marionetas do Chão de Oliva, que é uma reposição da cigarra e da formiga, na cidade. E como sugestão de leitura, eu apresentava, desafiava os espectadores a lerem o último livro da Ana Saragossa, todos os dias são meus. Obrigado então, João Melo Alvim, e uma vez mais, parabéns pela homenagem que Sintra lhe fez devidamente, na pessoa dos seus autarcas. Quanto a nós, esperemos que continuem a ver teatro, a ler e a participar na vida desta vila fantástica que é Sintra. Duas notas finais. Recentemente, o antigo Centro de Arte Moderna retomou a anterior designação de Casino. Toda a gente sabe que nunca lá funcionou Casino. É uma obra que, desde 1924, funcionou como um espaço de agregação da vida cultural e cívica de Sintra. Em boa hora, a Câmara de Sintra lhe devolveu esse nome que, não tendo conotação com o jogo, é o nome pelo que Sintra conhece o Casino e a memória é feita pelas pessoas e nunca pelas instituições. Uma palavra, também, para saudar o facto de a Câmara Municipal de Sintra ter decidido, à semelhança do que fez com o João Melo Alvim e, anteriormente, com outras figuras de Sintra, de que destaca também o professor João Cachado, ir atribuir brevemente a Medalha de Mérito Municipal ao jornalista decano, talvez, dos jornalistas de Sintra, de António Faias, que recentemente se aposentou e que, sem ele, a descrição e a narração da vida das coletividades e da Sintra que mexe, a Sintra do Povo, ficaria esquecida. Boas leituras, bons espetáculos e até à próxima! E aí E aí E aí E aí E aí